Olá, repórter NBR no ar com as notícias do governo federal. Lançado nesta quinta-feira o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. O equipamento vai levar banda larga às regiões remotas do país e tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. O satélite partiu da guiana francesa e o presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real, aqui em Brasília, no comando da aeronáutica. 3, 2, 1, top! Alimagem rapida e decolagem. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Coru, na guiana francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no centro de controle do comando da aeronáutica, em Brasília. O projeto é uma parceria entre os ministérios da defesa e da ciência, tecnologia, inovação e comunicações e teve investimentos de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O satélite vai permitir a implementação do plano nacional de banda larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isto nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país, ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país, poderá ter acesso a banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos, municipais, estaduais ou da União, que serão em alguns meses, todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde, que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Agora, o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das Forças Armadas. E a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite presidente, que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência. E, evidentemente, também para o governo, as suas comunicações estratégicas, elas estarão blindadas. O satélite deve levar 10 dias para chegar à sua posição na órbita geoestacionária. Depois disso, ele vai passar por 20 dias de testes pela empresa desenvolvedora. A previsão é de que, em meados de junho, o equipamento passe a ser totalmente controlado pelo Brasil. A inflação para as famílias com renda de até dois salários mínimos e meio recuou para 0,11% no mês de abril. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. A queda nos preços de habitação, vestuário e despesas diversas contribuiu para esse desempenho. Segundo o governo, a inflação mais baixa é um dos principais efeitos das reformas econômicas. Nos últimos 12 meses, encerrados em março, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, acumulou uma alta de 4,57%, patamar bem próximo da meta do Banco Central, de 4,5%. A infraestrutura como motor de crescimento e investimento na América Latina e no Caribe foi tema de um seminário promovido pelo Banco Mundial e pelo Ministério da Fazenda em São Paulo. O governo destacou durante o encontro a importância dos investimentos privados na economia brasileira e a implementação das reformas para trazer a confiança do mercado. Com investimentos equivalentes a 2,8% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país, o Brasil só aplica menos em infraestrutura do que países da África subsaariana, o que nos deixa na posição número 116 no ranking mundial de investimentos nesta área. Estes números foram apresentados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, durante um seminário sobre infraestrutura na América Latina e Caribe, realizado na capital paulista. A saída para reverter esse quadro, segundo o ministro da Fazenda, é atrair investimentos da iniciativa privada. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participou do seminário e explicou os motivos da preferência e do apoio do governo aos investimentos privados em infraestrutura. Atende a vários objetivos. O primeiro dele é suprir uma falta de recursos públicos para realizar esse investimento. Mas, além disso, você tem ganhos de eficiência na gestão dessa infraestrutura, melhora a qualidade da infraestrutura, melhora a gestão dos investimentos na infraestrutura. E você tem um efeito secundário que é, por demonstração, por comparação, você melhora a gestão pública em áreas de infraestrutura semelhante. Diogo Oliveira também falou aos participantes do seminário sobre o trabalho do governo para incentivar e dar suporte técnico-administrativo para que estados e municípios privatizem e concedam serviços e empresas hoje mantidas pelo poder público. Isso vai trazer mais transparência e, principalmente, você vai ter mais comparabilidade, você ter uma padronização dos processos, para que não haja, digamos assim, regras que sejam desfavoráveis ao setor público ou ao setor privado. Mas para que os investimentos privados venham para o Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou a necessidade do ajuste fiscal com a aprovação das reformas apresentadas pelo governo federal, principalmente a da Previdência. Com a aprovação das reformas, com a estabilização da inflação, etc., é um processo de poucos anos para nós termos o início e a implementação das construções e infraestruturas. Nas contas do Ministério da Fazenda, com as mudanças feitas no projeto de reforma da Previdência até o momento, o Brasil vai economizar R$ 620 bilhões nos próximos 10 anos, quantia equivalente a 75% do estimado inicialmente pelo governo. De acordo com Henrique Meirelles, isso já era esperado e aceitável, mas para ter efeito, a proposta não pode sofrer mais alterações. Resumo, a reforma da Previdência é fundamental. Número 2, o projeto como está, ele assegura isto, não pode ser fundamentalmente alterado daqui para frente, algo que modifique muito este percentual que descrevemos. Nós ficamos por aqui, acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto